Olá, meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o presidente da Abrad. E neste vídeo eu gostaria de convidá-lo para o 13º Congresso Brasileiro de Radiestesia e Radiúnica, que acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro de 2023, aqui na cidade de São Paulo. Trata-se do maior evento da radiestesia brasileira e um dos maiores eventos da radiestesia mundial, que conta com a presença de parte dos maiores nomes atuais da radiestesia, da radiúnica e da geobiologia. E como sempre, nosso Congresso traz também palestrantes internacionais. Congressos são importantes sob diversos aspectos. Inicialmente, o Congresso é uma excelente forma de nos mantermos atualizados, entendermos o que ocorre na radiestesia, quais são os últimos avanços, o que os feras estão pesquisando, o que eles estão desenvolvendo. É também uma forma de nos aproximar de outros estudiosos e pesquisadores. É uma forma de conhecer e ser conhecido, apresentar também uma parte do nosso trabalho para as pessoas durante o evento, termos acesso aos produtos e serviços que estão sendo oferecidos, tanto que o Congresso também terá uma área de exposição que será bem bacana, será a maior área de exposição de todos os tempos. Enfim, trata-se de uma oportunidade imperdível. As inscrições para o Congresso, elas se iniciarão a partir de 10 de maio de 2023. E olha, eu vou te adiantar, faça a sua inscrição o mais rápido possível, assim que liberar, porque no último Congresso, muita gente deixou para depois e acabou ficando de fora, porque não tinha mais vaga. As vagas, elas são limitadas, e elas são limitadas mesmo, tá, pessoal? Não é só recurso de marketing, não. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Para mais informações, consulte a página da Abrade, abrade.com.br. Você pode ter um botãozinho aqui embaixo, saiba mais, ou se você está já numa página da Abrade, aqui embaixo você já vai ter maiores informações, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Nos siga para se manter atualizado. Até mais. Então, eu vou ficando por aqui.